Olha a gente a situação Meu Deus do céu Tem que vacinar, hein? Quebrou meu braço, eu acho Quebrou meu braço Quebrou o braço? Pegou minha tela Ixi Eduardo, tem que correr pro hospital agora Estanca, estanca o sangue, estanca o sangue Estanca o sangue, estanca o sangue Não, pode deixar Tem que estancar o sangue, não pode derramar sangue assim, Eduardo? Calma, bebê Quebrou meu braço Neném Vai dar tudo bem, tá? Eduardo, você só precisa estancar esse sangue Vai dar tudo bem, tá, meu amor? Viu não, gente? Quebrou meu braço Olha, gente Davi, olha isso aí Olha isso aqui Acho quebrou meu braço Isso aí pegou uma veia, não pegou? Será? Não tem problema não Vamos cuidar dele, vamos cuidar dele Esquenta a cabeça, não Não, ele é bonzinho, Davi Eduardo, tá inchando muito isso aí, Eduardo Não tem problema não, graça Não, tem problema sim Pessoal, vou encerrar aqui a live Tá? Pra gente fazer os socorros aqui Tanto do Eduardo quanto da Da cachorrinha, tá? Doutor Davi já tá aqui Faz um furo aqui, esperta Tira o sangue, então Há pessoas que passam uma vida procurando por anjos E há pessoas que tem o privilégio de encontrar por anjos no caminho Hoje um anjo me mordeu E esse anjo precisava de nós Esse anjo foi vítima De uma crueldade sem tamanho Nós lutamos com todas as nossas forças Para dar dignidade Nos seus últimos momentos Ela lutou com todas as suas forças para sobreviver Mas teve o seu pulmão perfurado Teve o seu rim perfurado E teve os seus órgãos expostos A pele do corpo arrancada Embora teve os seus ossos quebrados A sua pele arrancada A sua alma foi liberta Partiu com dignidade E sem dor Esteja em paz Anjo de Deus E aí E aí Obrigado.